O autoexame é pro autoconhecimento de vocês, pra vocês se tocarem, pra vocês se conhecerem Mas não exclui, tipo assim, você não tocar em nada, não exclui que você não tem, certo? Porque você não tem a habilidade necessária pra dizer se tem ou se não tem, tá entendendo? Pronto, aí aqui é só alguma representação Aqui é como se é uma mulher de frente pro espelho, certo? Aí é como eu disse, se levantar a mão, se fizer assim, aí vai ver aqueles abalamentos ou retrasões Essa primeira imagem da figura quer dizer isso E também pode fazer assim, certo? Que é essa terceira figura Pronto, aí é a mulher, ela mesma se tocando, fazendo o autoexame, certo? E aí não existe técnica específica pra você fazer o autoexame Tem técnica específica pra gente, que examina ali vocês, certo? Mas pra vocês não, a maneira que achar é melhor, pode examinar Pronto, o câncer de colo uterino também é muito prevalente, certo? É uma neoplasia que é causada pela infecção do vírus HPV, principalmente o 16 e o 18 E aí de uns tempos pra cá a gente já viu que tem vacinação pro HPV, certo? Tanto nos meninos como nas meninas As meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos É importante fazer a vacinação O que seria um fator de risco